A vida é essa Não vou passar a vida trabalhando pra você Dinheiro é bom, mas não tenho não Não vou levar a vida como uma vida de cão Trabalho o ano inteiro, não tem nenhum cristão Vou deixar dessa vida e procurar satisfação Saí a noite e por aí Vou tomar uma, me divertir Eu tenho fogo, vou fular um Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelo mundo, só um cidadão comum Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelo mundo, só um cidadão comum Vou procurar mudar, fazendo a cabeça Vou procurar mudar, fazendo a cabeça Andando pelo mundo, só um cidadão comum Andando pelo mundo, só um cidadão comum E aí Andando pelo mundo, só um cidadão comum E aí 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 E aí